Fala galera, bom dia, beleza? Galera, compartilha algo aqui com vocês, cara. Mais de 13 anos dando aula de Jiu-Jitsu e nesses mais de 13 anos, cara, eu perdi dois alunos. Às vezes eu vejo muito comentário, muita polêmica sobre esse assunto, né, de o cara saiu da academia e perdeu o aluno, né? Ele fala assim, perdeu o aluno. Em mais de 13 anos eu perdi dois alunos, cara, que dói muito lembrar que eu perdi esses alunos. Muito, assim, é muito triste. Cara, o Jean, menino ali fazendo 18 anos, cara, morreu em um acidente de moto aqui na cidade. Foi bem triste mesmo, ele treinava comigo já tinha um tempo, um menino muito alegre, muito feliz. É uma presença agradável, né? Na época foi bem difícil. E o Samuel, cara. O Samuel, na época eu fiz até vídeo, coloquei no canal. O Samuel era um cara incrível. O Samuel morava na cidade vizinha aqui e treinava com a gente, 30 quilômetros daqui. E um dia saiu do serviço e indo embora. Também sofreu um acidente de moto e veio a falecer. Eu senti vontade, cara, de fazer esse vídeo, fazendo uma caminhada aqui, refletindo um pouco. A gente tá em 20 pessoas aqui em Caldas Novas, nossos familiares. Nossa família, graças a Deus, é uma bênção muito unida. E eu tenho esse hábito de levantar muito cedo e refletindo aqui. A gente que é professor, cara, a gente se apega a muitas pessoas. E eu sei que não é por mal que muitos professores, às vezes, acabam exagerando. E achando que o aluno é dele. Tipo assim, que o cara não pode treinar em outro lugar. Inventar um tal do nome Creon. Tipo, o cara que sai da academia vai pra outro lugar. Cara, se você for um cara que valoriza a amizade do seu aluno, você nunca vai perder nenhum deles. Por terem saído da academia e pra outro lugar. Isso pra mim não é perda. Eu tenho um aluno, tinha um aluno que parou de treinar comigo e foi treinar em outra academia na cidade. É só isso. Em todos esses 13 anos. Que saiu pra treinar em outro lugar foi só um. E até hoje ele treina comigo também. Não, vai lá, a gente treina, a gente conversa. Cara, muita gente boa. Nós temos uma amizade muito sincera. Eu acredito que tanto da parte minha quanto da parte dele. E é por isso que ele visita a minha academia até hoje. Eu não perdi nada. Absolutamente nada. A nossa amizade continua a mesma. Então, cara, eu acredito que se nós professores tivéssemos essa consciência, cara. Poxa, o cara saiu da nossa academia porque pra ele tava melhor ele treinar em outro lugar. Não tem problema nenhum, cara. As portas continuam abertas. A amizade continua a mesma. A gente não perde aluno quando ele sai e vai treinar em outro lugar. Perder um aluno é o que eu perdi, cara. O Jean e o Samuel. Fora isso, não existem perdas. Só aprendizado. Fica a reflexão. Valorize as pessoas que estão ao seu lado e as que não estão ao seu lado. Valorize do mesmo jeito. Não faz diferença onde ele treina. Amizade, a consideração, ela tem que ser a mesma. E assim, cara, eu concluo o vídeo falando a mesma coisa pra você que treina. Valorize o teu professor. Treinando com ele, cara, ou não, ele te passou conhecimento e merece o teu respeito. Se tu saiu, cara, nunca denigra a imagem dele e nem deixa que outras pessoas falem mal dele. Pede de ti. Defenda. Isso significa ter honra. A consideração, ela não pode acabar. A consideração, ela não muda de endereço. A consideração, ela não muda de equipe, não muda de academia. Seja homem. Simples. Acho que não tem nem nada mais a falar. Seja homem. Tamo junto, galera. Os...